Um homem que fez tanto ver o Estado Um homem sério, decente, trabalhador Jamais foi o início da mudança Se hoje Pernambuco avança Foi ele quem começou Repetente e respeitado do país Sempre lutando pelo bem da nossa terra É segurança, é garantia Pernambuco conhece, confia, guerreiro do povo É Jabas, Federal é Jabas É 1515, Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Um homem que fez tanto ver o Estado Um homem sério, decente, trabalhador Jabas foi o início da mudança Se hoje Pernambuco avança Foi ele quem começou Repetente e respeitado do país Sempre lutando pelo bem da nossa terra É segurança, é garantia Pernambuco conhece, confia, guerreiro do povo É Jabas, Federal é Jabas É 1515, Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Federal é Jabas, é 1515, Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Canta de novo aí, menino Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515 Pernambuco conhece, confia, federal é Jabas Federal é Jabas, é 1515, é 1515